é relação sexual fora do casamento e quem transgride no namoro, desculpa, mas para não transgredir no casamento vai ser difícil. Porque a questão não é a falta de sexo, a questão é romper o limite. Quem me garante que quando nós estivermos casados... Quem me garante que quando nós estivermos casados... Quem me garante que quando nós estivermos casados... Eu quero é ser feliz. Ninguém manda no coração. Eu sei de negócio, uma hora a fatura da conta vai chegar. E se você pensar na fatura da conta, você repensa a compra do que você vai fazer. Tá aí. Bom, foi bem dissecado, né? Esse assunto, todas as vertentes aqui. Pastor Abete, pergunta chega. A tecnologia está contribuindo para o fim da família? Tem contribuído essa questão das redes sociais? Aliás, tem sido debatido isso direto. E acabou dando uma ajudinha para ampliar esse horizonte no sentido de muito mais destruição do que o fortalecimento da família. Não, pastor? Na verdade, a tecnologia é uma ciência maravilhosa. Deus deu capacidade ao homem e ela cada vez vai melhorar. Ontem eu estava assistindo um vídeo que amanhã vai ser aula invertida, a gente vai falar sobre medula espinal. Eu nunca tinha visto uma medula. Se não fosse a psicologia lá, aquele texto lá, a psicologia. Se não fosse a internet lá, mostrando aquele vídeo, eu não sabia que a nossa coluna é quase igual a do peixe, viu? Peixe grandão assim. O negócio é feio de ver, mas é lindo ao mesmo tempo. Então, ela não foi feita para destruir, mas o diabo, nosso adversário, ele toma isso e enche os nossos olhos. Porque, como tudo na vida, irmãos, a diferença está entre o primeiro olhar e o segundo olhar. Até uma traição. O primeiro olhar, todo mundo olha. Uma mulher bonita, um homem bonito, como ele falou. Agora, o segundo é o que marca. Na tecnologia, a mesma coisa. A gente olha o que tem que olhar, olha com olhos de preciso conhecer, mas o problema é que, depois disso, a gente quer fuçar. É, a gente quer fuçar, é verdade. A gente quer mexer mais profundo em coisas que a gente está cansado de saber que não deveria fazer. Então, isso está destruindo a família. Eu estava dando aula um dia desse e dizendo, engraçado, o mundo sabe o que o crente não pode fazer. O mundo sabe. O crente não bebe, o crente não xinga, o crente não briga, o crente não faz sexo antes do casamento, como o pastor falou. O crente não faz isso. Agora, o crente não sabe. Tadinho. É, o crente não sabe. Então, ele vai fuçar coisas que não tem que fazer. E está destruindo, infelizmente, irmãos, pornografia, coisas que... Essas conversas, esses namoros virtuais, a carência estar aqui dentro de casa, é mais fácil eu ir ver alguma coisa na internet, conversar com alguém na internet, do que eu falar dentro de casa. Gente, não está bom, vamos melhorar. Fala a verdade, eu estou carente de você, vamos conversar um pouquinho, vamos namorar de novo. Vamos voltar o tempo. Mas a gente não quer investir no relacionamento e sai, isso falando do ponto de vista do casal. Agora, se jogar para os filhos, irmãos, o perigo está muito maior. Porque a gente nem imagina o que eles vão ver lá. A gente nem imagina. Eu acho que eu já falei aqui, mas meu neto, Joshua, ele tinha uns 4, 5 anos de idade e ele estava no computador, que desde cedo eles ficam no computador. A minha pequenininha de 3 anos já sabe, ela já sabe, agora você imagina o menino. O menino com 5 anos estava no computador jogando um negócio lá de criança. Quando ele estava jogando, estava passando assim, olha, are you gay? Are you gay? Are you gay? Perguntando para ele, você é gay? Em inglês. E eu estou vendo o negócio passar e ele não está nem aí. E está jogando, jogando, jogando. E eu falei assim, Joshua, por que está perguntando aqui em cima se você é gay? E ele falou, vovó, gay, que ele não fala em português direito, gay é mimino, que gosta de mimino. Ele já sabia, porque os pais tinham ensinado. Mas eu falei, não, não estou falando de quem é gay, estou falando por que está perguntando se você é gay. Ele falou, não sei, vovó. Mas a criança não sabe e ela clica em cima do você é gay. Quando ele clicasse ali, iriam aparecer coisas de adulto para aquele menino, aquilo ali era um site infantil. Então, o perigo, irmãos, está muito grande. Nós temos que abrir os olhos. A internet não foi feita para destruir a família. Ao contrário, foi feita para trazer conhecimento, para abrir os nossos olhos. Gente, a gente ontem assistindo aquele casamento lá na Inglaterra, olha que coisa boa. Se vocês querem saber, eu dei glória a Deus. Aquele pastor botou para quebrar. Ele esqueceu o casamento e pregou Jesus. Você ouviu, pastor? Ele pregou Jesus. Ainda falou para os noivos assim, e eu ainda tenho que casar vocês. Ele pregou Jesus, ele pregou o amor de Deus. Falou, Jesus desceu por amor. Ele podia não ter feito, mas ele fez porque ama. Gente, ele falou que o amor é um fogo. E disse, internet, gente. Aquele coral negro cantando, meu Deus do céu, eu dei glória a Deus. No meio daquele povo, sabe, Deus fazer. Aquele homem pregou para bilhões de pessoas. Internet, meu irmão. Eu vou dizer que é ruim? Nunca. Mas ela tem sido usada pelo nosso inimigo e... Eu não quero transferir para ele, não, tá? Nós temos permitido. Nós temos permitido que entre dentro da nossa casa coisas que não precisam entrar. Que vão se destruir o casamento, vão separar os nossos filhos de nós e vai ficar difícil. Então, continua no investimento que nós falamos. Pai e mãe tem que ter o olho aberto, tem que entender de internet, tem que ligar computador. Faz um cursinho, meu irmão. Se vira. Porque teus filhos estão lá na frente. E você precisa também, para você imaginar, detectar o perigo e fazer alguma coisa. Muito bom. Eu sabia que ia chegar isso aqui. Essa aqui, doutora Elisabeth. Se é obrigação... Nem peguei o microfone. Se é obrigação da esposa lavar, passar, cozinhar, etc., qual seria a obrigação do marido? Eu sabia que ia ser essa aqui. Isso é bom, isso é bom, né? Isso é bom. Fala, doutora. E aí? Eu acho que não é obrigação, não. É questão de companheirismo. Isso devia ser um prazer, um ajudar o outro. Eu acho que ninguém devia se queixar e achar que isso tem que estar no estatuto do casamento. Ah, é sua parte, é essa. A minha parte é aquela. Eu acho que quando tem aliança, quando tem companheirismo, quando as pessoas realmente se importam umas com as outras, você oferece, você faz, não precisa nem o outro pedir. Eu acredito que tem coisas, você falou aí de dividir o horário, eu tenho certeza que você fez isso com o maior amor e carinho, não é? Quantos maridos eu sei que às vezes chegam em casa, ele está cansado, mas ele vê que a mulher também batalhou o dia inteiro, ele vai para a cozinha, eu conheço história de homens que faz isso. Ele vai para a cozinha, ele arruma tudo, quando ela vai lá, a gente está tudo limpinho, porque ele faz por amor. Porque ele percebe a necessidade da outra pessoa. Então, pastor, eu acho que essas coisas, elas não deviam ter que ser determinadas, entendeu? Eu acho que um devia olhar e ter vontade de poupar o outro. Muitas vezes, os homens, vou agora aproveitar para falar para os homens. Os homens se queixam porque, vou falar das mulheres também, mulher às vezes fica muito amarga por fazer muita coisa em casa. E os homens, às vezes, chegam em casa, eles... O homem quer uma mulher carinhosa à noite, ele quer uma mulher meiga, quer uma mulher doce, mas não sabe o que ela fez o dia inteiro, não é? Então, para ela estar meiga, descansada, tranquila à noite e namorar com você, você tem que poupar ela durante o dia. Então, começa poupando, começa sendo afetivo, começa sendo carinhoso. Tem homem que acha que é só ligar um botão na mulher de noite que ela fica meiga, doce, amorosa, carinhosa. Não, se ela estiver amarga durante o dia inteiro, com aquela tribulação toda, de noite não tem botão para apertar, não. Do homem, tem. No homem, na cabeça dele, vira uma chave, ele é outro. Entendeu? A raiva passa rapidinho. Eu conheço homens que... Eu já vi casais onde o homem falou isso. Falou assim, eu posso estar com raiva da minha mulher, mas se eu quiser namorar à noite, eu esqueço a raiva, namoro, e no outro dia eu pego a raiva de novo. Mulher não faz isso. Mulher não tem essa capacidade. Mulher não tem essa capacidade. Então, colabore com a tua esposa. Faça por ela. Poupe a tua esposa. Entendeu? Agora, vou falar... É preciso poupar. Você precisa ter carinho. Agora, eu vou dizer uma coisa. Tem mulheres também que não sabem delegar. Entendeu? A mulher acha que ela aprendeu com a mãe, com a avó. Ela acha que ela tem a responsabilidade de fazer tudo. Minha irmãzinha não tem, não. Você não tem a responsabilidade de fazer tudo. Você pode dividir com os filhos. Minha avó falava assim, serviço de criança é pouco, mas quem perde é bobo. A criança pode, sim, juntar o brinquedinho dela. Ela pode, ela deve fazer isso. A adolescente deve, sim, ir para a cozinha, arrumar a cozinha para ela. Aí, você fala assim, eu não aguento ver a cara feia dela. Fecha a porta da cozinha, porque os olhos não veem, o coração não sente. Ela arruma de cara feia, mas ela arruma. Entendeu? Agora, o problema é que a mulher acha que ela tem que fazer tudo. Aí, ela vai guardando aquela mágoa. Porque ela tem que fazer tudo que ela não tem. E aí, ela desconta em todo mundo. Um dia, eu estava fazendo um encontro de mulheres. Eu estava falando sobre como a mulher, às vezes, tira a paz da casa. Porque o homem não tem essa preocupação. Ele chega em casa, ele não vai para casa pensando assim, ai, meu Deus, será que eu tenho que botar o esquelo no lugar? Ele não vai. Ele vai doido para ficar em casa. A mulher, não. Ela vai para casa pensando, eu tenho que esquentar a janta? Eu tenho que botar a criança para estudar? Ela já chega com raiva. Ela já está cansada só de pensar tudo o que ela tem para fazer. Aí, ela fica em casa irritada. Ela já chega pronta para brigar. Ela nem sabe se está bagunçada, mas ela acredita que está. Ela já chega com a armada. Entendeu? Se um homem chega em casa sozinho com as crianças, a paz está na casa. É verdade. A maioria dos homens não está nem a isso. O menino fez dever, se não fez dever, se está bagunçado. Se a comida está fria, ele come o que tem. Ele não se importa. Ele fica lá, ele brinca, ele vai para o computador, ele faz qualquer negócio. Entendeu? A mulher, ela já chega querendo botar tudo em ordem. Aquela paz que estava, acabou, querida. Ela vem e traz a bagunça. Ela traz o inferno junto. Ela traz a desordem. Aí, é aquela confusão enorme. Eu estava falando sobre isso numa igreja. Aí, um garotinho, falando sobre como que a mãe chega, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O outro, reclamando de tudo. O garotinho estava lá fora, assinando uns livros. O menininho de 10 anos puxou o pai dele e correu antes da mãe dele ver. Aí, chegou lá e falou assim, Ô, tia, você conhece minha mãe? Aí, eu falei assim, conheço não quem é? A doida que só falou lá em cima. Aquela desequilibrada. Eu pensei que só estava escondida na minha casa. Aí, eu falei, não, filho, não conheço não. Ela falou assim, pois é, a gente tem uma hora de paz por dia. Eu e meu pai. Porque a gente chega em casa, a gente fica à vontade. Quando eu escuto os passos da minha mãe no corredor, eu falo com meu pai assim, prepara. Prepara, porque a gente vai trabalhar que nem escravo nessa casa agora. Aí, eu estava contando isso no encontro de mulheres. Uma mulher terminou, a mulher falou assim, Ô, Elisabel, eu também sou essa doida. Eu acabo com a paz da minha casa mesmo. Tenho um filho de 7 anos, um de 10. Meu marido não está nem aí para a bagunça. Eu chego em casa, eu tenho que fazer tudo aquilo de novo. Aí, ela falou assim, eu vou mudar. Eu vou experimentar esse negócio aí de que a responsabilidade não é só minha. Eu vou aprender a levar. Porque a mulher é divertida, ela é legal, ela é bem-humorada. Bota oito mulheres junto para ver como é que é. Brinca, fala, ri, fala. Todo mundo ao mesmo tempo e acha que foi ouvida pela outra. Foi não, todo mundo falou junto. Mas, gente, fica satisfeita. Chegou em casa, a gente virou homenegera. Nós somos assim. Aí, eu estava contando isso, essa moça falou assim, Mas, gente, eu também quero levar o meu melhor para dentro de casa. E eu vou aprender. Ela foi para casa naquele dia, no encontro. O marido sabia que tinha um encontro de mulheres. Preparou o lanche para as crianças e ficou brincando até a hora que precisasse. Quando ela chegou em casa, ela foi orando. Eu falei assim, leva o Espírito Santo junto, tá querendo? Porque sozinha você não vai dar conta, não. Quando ela abriu a porta, o Espírito Santo deu um passo atrás. Falou, mas eu não entro junto mesmo, porque esse negócio não vai dar certo. Ela puxou a orla de Jesus de volta. E aí, ela olhou e falou, é, Deus, sou bem que podia ter dado uma amenizada, né? Porque o negócio está difícil. Tinha batata frita, ketchup espalhar para tudo quanto é lugar. Ela falou, não, mas eu vou passar nesse teste hoje. Ela chegou quietinha, respirou fundo, contou até três, botou a bolsa em cima da mesa e chegou perto deles lá. Quando ela chegou perto, ela falou assim, tem um lugarzinho... Eles estavam brincando no chão, jogando. Ela falou assim, tem um lugarzinho para eu brincar aí também? Eles prenderam a respiração, né? Aí o menininho foi para o outro e falou assim, cuidado que é armadilha. O pai imaginou, ela está doente. Veio de algum exame, descobriu que está morrendo. Vamos ter paciência com ela. Vamos aproveitar o tempo com ela. Foi um desastre. Aí ficaram quietinho, né? Todo mundo se nervou, deixou ela sentar com a maior paciência com ela. Quinze minutos depois, já tinha esquecido, se envolveram no jogo, brincaram mais de uma hora. Depois de mais de uma hora na brincadeira, ela falou, ó, gente, eu estou com fome, eu vou para a cozinha fazer um lanche. Agora, faz o favor para a mamãe, dá uma ajeitadinha na casa aí enquanto eu faço a comida. Fechou a porta da cozinha, porque mulher, assim, ela gosta de ajuda, mas ela gosta de mandar. Se pegar a vassoura do jeito diferente dela, ela fala, larga que eu faço. Não é assim? Pois é. Fechou, é. Fechou a porta da cozinha, 20 minutos depois, ela voltou com o lanche, a casa estava perfeita. Todo mundo arrumou. Então, se a gente souber delegar e compartilhar, todo mundo brinca, todo mundo come, todo mundo se diverte, todo mundo arruma. Então, faz parte de todos que estão na casa usufruir de tudo, do que é bom e do que é difícil também. Aliás, fizemos um debate sobre isso, né, pastora Bete? E foi uma beleza que a gente detectou de que isso andou muito, né? Muitos maridos fazendo, compartilhando aí os afazeres domésticos, né? Engraçado que antigamente, irmão, quando o marido ajudava a mulher, ele era um chanchão, ele era um bobão. É um bobo, porque ajuda a mulher. É, você é um bobo, né? Ajuda a mulher. Hoje em dia, um marido criado para ajudar a mulher, a pastora aqui foi, e o marido que ajuda, ele é um companheirão, e se ele for solteiro, ele é um partidão. Olha, é tudoão, sabe? Nesse ponto, eu acho que eu casei com um anjo, porque eu vou te falar uma coisa. Sempre, desde o início. Então, minha sogra fez muito bem ao meu marido e fez muito bem a mim. Eu li um poema uma vez, ele estava em forma de poema, mas ele é italiano, desculpa, porque eu não lembro o nome do autor, mas ele dizia que um homem convidou um amigo para tomar café em casa, né? E, como eram dois homens, o convite era para eles. E eles tomaram café, lancharam, estava demorando um pouco o tempo, e o dono da casa falou assim, você pode esperar só um pouquinho que eu vou lavar essa louça, vou arrumar isso aqui? Aí o outro falou assim, poxa, que legal! Você ajuda a sua mulher em casa? Eu tento ajudar a minha, mas toda vez que eu ajudo, ela reclama que eu não sei lavar a louça, que eu não sei fazer nada. Bota esse sabão direito, você isso, você aquilo. Ele falou assim, não, eu não ajudo a minha mulher em casa, eu moro aqui. Tudo aqui é meu, fogão é meu e dela, geladeira é meu e dela, toda a louça que tem é meu e dela, tudo aqui é meio a meio. Se a gente fosse separar, eu quero meio a meio de tudo, e ela também. Então, por que que na hora da gente trabalhar, é tudo dela e eu não faço nada? Então, ele falou, não, eu não ajudo, eu sou parceiro dela. Nós fizemos uma parceria. Eu gostei disso, gravei, graças a Deus que eu vivo em casa. Mas eu ensino a outras pessoas também. Hoje em dia, o homem ajudar a mulher significa que ele é educado, que ele sabe muito, ele é muito mais valorizado, é um companheirão. Pensa nisso, meu irmão. Pois é, tem até aquela frase cérebro, você ajuda em casa? Não, eu moro aqui. Não é? Você ajuda em casa? Não, eu moro aqui. Não tem que ajudar. Eu moro aqui, eu tenho que fazer aqui. Não é? Aí, o pastor Abete falou isso aqui, a gente levou lá para o debate, foi bom para caramba aquele debate, abriu muito a mente dos maridos. Perguntas de adolescente. Caminhar aqui. Pois é. Se não sente a presença de Deus numa igreja e sente em uma outra, a solução é mudar de igreja? E aí, pastor Abelan? Primeiro, me marca aí, Roberlã e Julião, tá bom? Eu quero me ver. Olha, gente, eu entendo o seguinte, que às vezes a gente pode estar confundindo as estações, porque muitas coisas a gente pode estar achando que tem a ver com a presença de Deus e não tem. Porque a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na angústia, a gente está sentindo alguma sensação boa? É angústia. Só que Deus está bem presente. E o salmista fala, ainda que eu ande por um vale sombrio e mortal, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E aí, eu pego uma recomendação do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, quando ele fala, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, tome a decisão de se alegrar. O que acontece é que a gente trabalha meio que a reboque em relação ao que a gente sente. Claro que, obviamente, eu quero sempre experiências boas, mas, às vezes, vão surgir experiências que vão provocar em mim algumas emoções que eu não gostaria de sentir, mas elas são importantes. E, às vezes, a gente tem aquela ideia de, a culto bom é quando eu tenho uma sensação gostosa. Só que, essa sensação gostosa pode não ser, necessariamente, a presença de Deus. Às vezes, a gente vai num culto e escuta uma mensagem e sente a sensação gostosa, mas, às vezes, a sensação gostosa é por causa de uma coisa que a gente gostou de ouvir, seja em relação à pregação, seja em relação à música. Porque, se um pregador prega sobre o bom samaritano, não dizendo que a gente é o samaritano, mas que a gente é o sacerdote ou o levita, como a gente está numa reunião de escola bíblica, vocês sabem, então, não vou explicar. E aí, o que acontece? Quando a gente se identifica com o samaritano, a gente vai para casa feliz, gostando da mensagem. Mas, quando o pregador é daqueles de antigamente, que pregava e dava umas cutucadas, e a gente se sente dessa forma, o que acontece? A gente vai para casa meio murcho, como assim, eu preciso melhorar, eu realmente fui indiferente, passei por um, passei por outro e tudo tal. Então, eu entendo que, às vezes, na outra igreja, a gente pode se sentir bem por vários motivos. Às vezes, não tem a ver, necessariamente, com Deus. Às vezes, você está no lugar que as pessoas sorrirem mais para você. Às vezes, você está no lugar que o pessoal entende que ser espiritual é fazer cara feia. Já viu? Tem uns crentes que parece que foi batizado no limão, não foi na água. Aí, nisso, ele tem aquela cara de, estou cheio de Deus, entendeu? E aí, nesse caso, às vezes, a gente está em um ambiente que a igreja não é acolhedora, às vezes, a igreja é repelente. Então, às vezes, a situação não tem a ver, necessariamente, com Deus. E, às vezes, a gente, vou pegar uma experiência particular minha, eu estou me tratando há dois anos de depressão. É claro que, talvez, você olhe o meu jeito e pense que não, porque a gente tem aquela ideia de tristeza, mas a questão é mais de vitalidade. E aí, o que acontece? Diante dessa situação, eu descobri tanta coisa. Por exemplo, eu vou para a academia, eu me sinto bem e a beça. Aí, quando eu, se eu lavar a louça de noite e de manhã, quando eu acordo, vejo a pia limpa, gente, me dá uma sensação tão boa. Aí, quando a gente coloca, né, uma lâmpada forte e eu acendo aí, a casa está com aquela luz forte, dá uma sensação boa. Quando a música é bem tocada, dá uma sensação boa. E eu comecei a perceber que tem tanta coisa que eu posso fazer para me dar a sensação boa, porque, eu não sei se dá para você entender onde eu quero chegar, é porque, para a gente falar sobre, eu estou sentindo Deus ou eu não estou sentindo Deus, é um negócio meio complicado, porque, o que acontece? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual que se dá por meio da fé e fé não é emoção, fé é certeza do que se espera e convicção do que a gente não vê. Então, o que acontece é que a gente corre o risco de estar confundindo o nosso relacionamento espiritual com uma emoção ou com um sentimento. E a gente pode estar confundindo a nossa vivência de igreja com um espaço de entretenimento. Porque Paulo e Silas, eles estão numa prisão que não era como as de hoje, que são muito ruins, mas não era como a de hoje. Imagina você preso, sua canela, corrente, você está preso numa corrente, você não tem como ir num banheiro, você não tem como nada. Imagina como é que devia estar a situação deles adorando a Deus naquele lugar. Então, se fosse usar o critério de sentir presença de Deus, aquele lugar não seria o lugar adequado. Então, é claro, eu entendo que assim, eu só posso dizer o seguinte, eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu não sei explicar isso para você. É que nem voz de Deus. Deus falou comigo, agora eu não sei explicar para você esse negócio. Agora, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, que eu posso me tornar a mudança que eu quero ver na minha igreja. Se minha igreja, o pessoal é tudo cara feia, eu vou dar bom dia. Claro, tem uns irmãos que parecem animal mesmo, eu sei que tem, está entendendo? Tem essa situação, mas agora eu posso começar uma mudança. Ah, minha igreja não visita, eu posso começar a visitar. Ah, os adolescentes da minha igreja são tudo meio mortos. Ué, pega um Snapchat, manda um negócio, manda uma mensagem no WhatsApp, faz alguma coisa.